Moro Eu tenho um fosco e um violão Só Flamengo tem a maneira chamada Tereza Amaro No país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Só Flamengo tem a maneira chamada Tereza Só baby, só baby Posso não ser um bad leader Pois é Mas lá em casa todos meus amigos me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder e da alegria Moro No país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Que bonito por natureza Eu sou Flamengo tem a maneira chamada Tereza 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 Eu sou Flamengo tem a maneira chamada Tereza